Basta já de guerras, basta já de cadeias, basta já de drogas e gente que chora Basta já de roubos e de hipocrisia, basta já de divórcio, por favor, te implora Basta já de mentiras e de tantas intrigas, deste materialismo que nos deixa sem vida Quero um novo amanhecer em meu viver Porque já é tempo de amar sem medida, e ao perdoar encontrar a saída Porque já é tempo de curar seu ferido coração Não percas um minuto mais, porque o tempo com Jesus é vida Basta já de injustiça, basta já de miséria, basta já de maldade com a mulher e a criança Basta já de desgostos e de alcoolismo, basta já de enganos e pecados e ocultos Basta já de mentiras e de tantas intrigas, deste materialismo que nos deixa sem vida Que é um novo amanhecer em meu viver Porque já é tempo de amar sem medida, e ao perdoar encontrar a saída Porque já é tempo de curar seu ferido coração Não percas um minuto mais, porque já é tempo de curar seu ferido coração Não percas um minuto mais, porque já é tempo de curar seu ferido coração Não percas um minuto mais, porque já é tempo com Jesus